E aí, fã e monecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês o grande anúncio para o EFUTUBE 2024, que eu primeiro estava aguardando as sete aves, estava negociando há meses e, enfim, eles puderam trazer o veredito. Segundo eles, é a grande novidade, eles estão há meses tentando acertar isso e, enfim, foi anunciado. Dá vontade de rir porque eu acho algo bizarro, né, mano? Eu não sei nem se vocês vão considerar algo que acrescente algo de novo no jogo, mas esse é o grande anúncio para o EFUTUBE 2024, tá, cara? Se você espera algo mais do que isso, vai tirar o seu guarda com a cavalinha da chuva porque era essa grande novidade que o EFUTUBE estava aguardando as sete aves e que deixou os fãs de futebol loucos da vida, né, cara? Com essa grande novidade e esse grande anúncio. Tá curioso, mano, para saber o que é? Não sei se você vai ficar de boca aberta, mano, que eu vou passar para vocês. Lembrando aí, ó, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma notícia, nenhum vídeo de FUTUBE 2024, de EFUTUBE 2024, de UFL também, o Man of the Magic, que é um novo jogo que está para sair aí em breve, né, cara? E se inscreve no canal e sem perder tempo, mano, vamos lá. Vamos trazer aqui para vocês o que está acontecendo, Manoel, o que está acontecendo, qual é essa grande novidade, essa grande melhoria que a EA Sports, que a Konami está preparando para o próximo EFUTUBE, né, cara? Porque realmente, cara, foi um anúncio daqueles hoje, né, mano? Foi um anúncio daqueles que deixou os fãs de pés enlouquecidos. Eu considero isso que deixou muitas pessoas felizes porque é algo que vinha sendo discutido há muitos meses, né, cara? Só que, mano, é algo tão bizarro, né, cara, que a gente vê que esse foi o primeiro anúncio em relação ao EFUTUBE 2024 que chega a ser bizarro, né, mano? Faltando o quê? Cerca de um mês para o jogo sair. Esse é o primeiro anúncio, primeira vez que eles falam oficialmente sobre o jogo. Chega a ser algo deprimente, né, mano? Sendo que essa altura do campeonato, o mês antes do jogo sair, era para a gente ter trailers de gameplay, trailers de anúncio, trailers de Master League, de Ruma Estrelato. E era para termos várias entrevistas, eventos, né, cara? Falando sobre o jogo, stands para as pessoas estarem testando o novo jogo, né, cara? E essa altura do campeonato, o que a gente tem, mano? É porque foi anunciado hoje o anúncio da renovação de parceria com o Barcelona. Por que eu trago esse vídeo, né, mano? Porque é o primeiro anúncio para o EFUTUBE 2024 e a Konami considera uma grande novidade, né, cara, para o EFUTUBE 2024 porque é algo que vem sendo debatido há muitos meses, tinha esse rumor do Barcelona estar deixando a Konami ir para o FIFA, né, cara? Ir para o FIFA. Só que não aconteceu e sim a Konami anunciou essa renovação, um contrato de longa duração com o Barcelona de 3 a 4 anos, tá, cara? Eles renovaram de 3 a 4 anos, então será uma longa parceria. Coitado, o Barcelona está precisando de dinheiro mesmo, né, cara? Para aceitar essa loucura da Konami para continuar sendo parceiro premium do EFUTUBE. Mano, vai estar fora do FIFA? Não, porque a EA tem essa parceria com a La Liga e a única coisa que a Konami terá direito a mais do que a EA Sports será quanto ao estádio, né, ao estádio do Camp Nou, que não estará presente mais uma vez no FIFA. E é claro, fora que tudo que o Barcelona já está de direito para a Konami desde 2017, que tem essa parceria, né, cara? Já tem 6 anos de parceria e nada vai mudar, tá, rapaziada? É, jogadores tatuagens, jogadores com skin faces, né, cara? E basicamente é isso, que a gente tem desde 2017. Vai ter algo novo, Manoelba? Não. Então por que você considera essa grande novidade? Eu não considero nem novidade isso, tá, cara? Mas esse sim é o grande anúncio que a Konami estava guardando para o EFUTUBE no 24, né, cara? Eles estavam negociando há meses, tinha essa probabilidade deles irem para a EA Sports, fechar com a EA Sports, para o Camp Nou também aparecer no jogo da EA Sports, né, cara? Só que, Mano, eles estavam lutando com unhas e dentes para continuar com essa parceria com o Barcelona. Beleza, conseguiram. E aí, o que terá de novo? Absolutamente nada, né, cara? Porque essa parceria já está desde 2017 e desde então a gente não viu essa parceria acrescentar em nada ao jogo, né, cara? Fora o fato de ter o Camp Nou. O Camp Nou será renovado, tá, rapaziada? Teremos um novo Camp Nou, né, mano? Como vocês sabem, reformado e tudo mais. Estou estará bonito, pelo menos, né, cara? Mas o que irá acrescentar no jogo em relação ao que a gente já teve? No PES 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e FUTUBE 2022, 2023? Absolutamente nada, né, cara? Porque a Konami não sabe aproveitar suas parcerias e o que a gente vai ver é o mais do mesmo, né? Empresários dos legendes do Barcelona, algumas novas faces, talvez, do Barcelona, nova tatuagem. Um novo Camp Nou e se bastará a isso, né, cara? Vocês falam, Bom, Manoelba, cara, é esse o grande anúncio para o FUTUBE 2024? Cara, não teremos mais nada? Bom, rapaziada, falta cerca de um mês para o jogo sair, tá, cara? Falta cerca de um mês para a versão 2024 sair. Não tivemos absolutamente nenhum trailer. Não tivemos absolutamente nada falado sobre a Master League oficialmente. Não tivemos absolutamente nada falado sobre o modo edição. Então, cara, esse é o primeiro grande anúncio do jogo e talvez seja o último. Talvez seja a Saiu e FUTUBE 2024. É, realmente, como eu falei para vocês, não vai acrescentar em nada porque é uma parceria que já tinha no jogo passado, não é algo novo. Então, mano, como eu falo para vocês, infelizmente, o EFUTUBE 2024 vai ser muito mais do mesmo só para continuar arrancando dinheiro dos fãs que continuam comprando PECS e continuam enchendo o bolso da Konami com moedas do... Eu nem lembro mais como é que se chama, cara, porque faz muito tempo que eu não entro mais nesse modo, né, cara? Eu só estou realmente esperando talvez o dia que saia essa Master League para quem sabe eu voltar a jogar o jogo e trazer o vídeo para o canal do jogo, né, cara? Enquanto isso não acontece ou a gente vai empurrando com a barriga trazendo alguns conteúdos para quem ainda acompanha ou joga ou a gente, de fato, tenta mudar o conteúdo e tenta resgatar, quem sabe, o PECS 2021. O que vocês acham, né, cara? Bom, vamos esperar para ver pelo menos até a Saiu e a versão 24 que a gente decide melhor o que a gente faz, né, mano? Se a gente dá mais um voto de confiança ou não, coisa que eu acho muito difícil acontecer. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não perder mais nenhuma informação do que sairá nos próximos dias. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e... Valô!